Oi, pessoal! Hoje eu vim gravar pra vocês essa maquiagem aqui, testando produtinhos baratinhos lá da 25 de março. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, já se inscrevam no canal, deixem muito, muito like e bora lá assistir! Então, pessoal, bora lá começar esse vídeo. Eu tô muito ansiosa pra testar esses produtinhos. Não são muitos, tá? Porque não foi eu que fui na 25 de março, foi meu namorado. Então, eu passei uma lista lotada pra ele de produtos que eu queria e ele não achou nem a metade deles. Mas eu me contentei com isso e vim gravar o vídeo mesmo assim pra vocês. Todos os produtos que não foi que ele comprou, é tudo da 25 de março, vou mostrar pra vocês, é tudo bem baratinho. A base que eu usei foi essa aqui da Louisance. Ela tá toda suja porque eu uso ela demais. Inclusive, eu vendo na minha loja virtual, pra quem tiver interesse em comprar, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. De corretivo, eu usei esse aqui da Ruby Rose, na cor L3. A base da Louisance eu usei na cor 2. E de sobrancelho, o quartetinho aqui da Ruby Rose, que eu não troco por nada. E ele é bem difícil de achar na 25 de março. Então, eu vou passar esse pó aqui da Playboy, que eu tô amando. Gente, esse pó é maravilhoso. Já tem vídeo no meu canal falando sobre esse pó. E eu vou gravar outro ainda, porque esse pó é muito maravilhoso. É novo da Playboy. Ele é translúcido. Ó, eu passo ele um pouquinho assim. Ele fica com uma corzinha, ó. Tá vendo que aqui tá mais claro? Mas espalhando, essa corzinha clara quase não aparece. Aí na câmera aparece um pouquinho pra vocês. Mas pra mim aqui não aparece, não. Pronto, pessoal. Eu já passei o pó aí na câmera. Parece que eu tô bem branca, bem pálida. Mas aqui no meu espelho, pessoalmente, minha pele tá normal. Tá do meu tom certo. E agora vamos para as paletas de sombras. Gente, eu tô apaixonada. É da City Girls. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tirar o pincelzinho pra não cair. E olha esses tons. Que maravilhosos. Eu já taquei o dedo nela sem querer, mas morrendo de dó. Olha a embalagem, que linda. Tá dando reflexo da janela. Mas, gente do céu. Eu falei pra ele trazer só essa aqui pra mim. Mas ele falou pra mim que tinha as duas. Eu falei, então traz as duas. Porque eu quero ter as duas. São muito lindas. Olha isso, gente. São maravilhosos. Olha esse brilho. Eu tô muito ansiosa pra testar. Eu adoro brilho. Vem com esse pincelzinho aqui. Que de vez em quando eu uso. Não uso só aqueles grandão, não. Não ligo muito pra essa história de pincéis. E eu não faço a mínima ideia que cor que eu vou usar. Porque dá vontade de usar tudo de uma vez. Só que não dá, né? Mas, vou escolher aqui um tom. Bom, pessoal. Eu vou começar por esses dois marronzinhos aqui. Clarinhos. Bom, pessoal. Eu passei esse marrom aqui clarinho. Ele é bem sutil. Muito lindo. E agora, eu vou vir com um marrom mais escurinho. Bom, pessoal. Eu já vim com esse marrom um pouquinho mais escuro, ó. Ele não ficou tão escuro assim. E eu tô pegando bastante. Deixa eu colocar aqui nesse outro olho. Eita. Passei um pouco na bochecha. Ó, ele fica bem sutil. Bom, pessoal. Eu tô esfumando aqui. E ele é um marrom muito clarinho. Não sei se é porque eu não passei muito corretivo na pálpebra. Acho que eu vou passar um pouquinho. Vou passar um pouquinho desse corretivo aqui da Ruby Rose. Pra ver se a sombra pigmenta mais. Normalmente, toda sombra, qualquer uma que eu uso assim, eu passo. Só que eu não queria que interferisse na cor da sombra. Mas eu vou usar um pouquinho pra gente ver como que fica essa tonalidade. Então, pessoal. Eu já passei o corretivo aqui da Ruby Rose. Agora eu vou esfumar com a esponjinha. E eu vou passar o marrom de novo por cima. Pra gente ver se dá mais uma pigmentadinha. Ó, já pigmentou um pouquinho. Então, pessoal. Eu já passei o marronzinho. Eu achei que com o corretivo ele pigmentou mais um pouquinho. Mas eu tô apaixonada por esse tom. Se você quiser um marrom clarinho, passa sem corretivo que dá certo. Se você quiser um pouquinho mais pigmentadinho igual eu, é só você passar um corretivo por baixo que ele vai dar muito certo também. Não é nenhum tutorial de maquiagem, tá? Eu só tô testando mesmo as sombras. E agora eu vou passar um brilhozinho. Não sei se eu passo esse primeiro. Ou se eu passo esse aqui. O outro primeiro. Acho que eu vou passar esse aqui. E eu vou passar com um pincelzinho que vem mesmo. Esse aqui. E vamos ver como que vai ficar. Gente do céu, olha que coisa mais linda. É muito brilhozinho. Eu tô apaixonada por esse tom. Deixa eu passar mais um pouquinho porque eu adoro brilho. Gente do céu, mas ele é muito incrível. Olha que lindo. Parece um pigmento. Agora eu vou esfumar um pouquinho esse meinho. E fazer o outro olho. E já venho aqui mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Eu já passei os brilhos nos dois olhos. E, gente, eu tô apaixonada. Eu achei muito pigmentado esses brilhos. Normalmente, pra eu fazer um brilho de sombra e ficar pigmentado assim, eu deixo o corretivo cremosinho na minha pálpebra. E já venho com o brilhozinho. Mas esse aqui eu esfumei com a esponjinha e, mesmo assim, ele ficou bem pigmentado. Eu amei. Eu só vou passar mais um pouco de marronzinho aqui do lado. E já venho mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Não parece que tá esfumado, mas aqui, pessoalmente, tá assim. Mas até o final do vídeo a gente resolve isso. Deixa eu dar mais uma esfumadinha aqui. Acho que eu vou usar essa mesma sombrinha abaixo da sobrancelha. Gente, tem um brilho incrível. Eu amei. A City Girls tá de parabéns. Amei demais. E agora eu tenho pra testar com vocês essa caneta aqui, que eu não tava achando, achei agora. É um delineador em caneta da Mia Make, tá? Eu não consigo passar de longe assim no espelho. Mas então eu vou passar mais de perto o espelhinho e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Já fiz meu delineado. Eu não gostei tanto dessa caneta, tá? Eu senti bastante dificuldade. Olha, tá um torto. Um maior que o outro. Eu senti bastante dificuldade em fazer o delineado com ela. Eu não achei que ela é tão pretinha. Eu não gostei muito. Eu vou continuar usando, normal. Mas eu acho que eu vou passar esse aqui, ó. Esse aqui é da Belle Angel. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um delineador líquido que eu gosto muito. Ele também é lá da 25 de Março. Eu vou passar por cima pra ajeitar esse delineado e pra gente continuar a nossa maquiagem. Pronto, pessoal. Já fiz meu delineado com o delineador líquido em gel da Belle Angel. Quando o delineado fica cagado, depois pra arrumar, é péssimo. Então, eu tentei melhorar um pouquinho, mas ficou ruim. Mas eu vou deixar assim mesmo. Vamos prosseguir com a maquiagem. O segundo produtinho que eu... Segundo não. Acho que o terceiro, quarto, quinto, não sei. Outro produtinho que eu vou usar vai ser esse rímel aqui da Queen. Ele tá um pouco... Saiu um pouco o nome aqui. Mas tá escrito... Máscara que é longa. Queen Fashion. Ele é da Queen. Vamos usar ele. E vamos ver. Ó o aplicador dele. Ele é bem grossinho. Eu não sei se eu vou gostar. E ele vem bastante produto no aplicador. Olha. Bom, vamos ver. Como vai ficar. Bom, pessoal. Já passei aqui o rímel. Eu não passei muito porque sai muito produto. Olha isso. Sai muito produto e eu fiquei com medo de me borrar inteira. Eu até gosto de rímel que sai bastante produto. Só que agora ele tá muito aguado. Acho que com uma máscara mais antiga, mais velhinha primeiro. E ele depois. Acho que vai dar um resultado bem legal. Mas eu vou testando ele. Vou deixando ele ficar velhinho. Pra eu ver se eu gosto ou não. E agora, uma coisa que eu tô muito ansiosa pra testar. É esse DUDE iluminador aqui. Da Louis Ansi. É lançamento. E, gente, ele é maravilhoso. Eu tive que tacar o dedo já. Porque eu tava muito ansiosa pra testar. Ele é bem pigmentadinho. E eu quero muito saber como ele fica. Eu vou passar ele na minha cara toda. Pra passar o iluminador, eu vou usar dois pincéis. O primeiro pincel vai ser esse aqui. De leque. E o outro vai ser esse pincelzinho aqui. Que ele não é de iluminador. Mas eu gosto de passar iluminador com ele. Eu acho que ele pega bastante produto. Que deposita bastante produto. Mais do que esse com leque. Então, eu vou usar os dois. Já tô aqui com o meu espelhinho. Eu vou usar primeiro essa cor rosinha. Acho que eu vou usar o rosinha de um lado. E o branquinho de outro. Olha que bonito. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera. Mas eu achei que ele tem um glow bem suave. Nem dá pra ver na câmera. Mas eu acho que é o pincel. Então, agora eu vou usar esse aqui. Eu gosto muito dele. Pra iluminador. Eu acho que fica perfeito. Olha, gente. A diferença que deu. É o pincel. Às vezes a gente acha que é o iluminador. Mas é o pincel. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não. Tá muita claridade no meu rosto. Eu vou passar do outro lado. Pra ver se vocês vão conseguir ver. Acho que desse lado. Já dá pra ver um brilhozinho. Sutil. No nariz tá bem iluminado. Eu usei o rosinha mais escuro. Agora eu vou usar esse tonzinho aqui. Pra gente ver. Vou pegar bastante. Dá uma batidinha aqui. Gente, que iluminador maravilhoso. Ele deixa um glow incrível. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Olha que glow lindo. Gente do céu. Tô apaixonada. Eu tava muito ansiosa pra testar esse iluminador. Olha que incrível. E ele é tipo um rosinha furta-cor. Eu não sei explicar. Tô passando iluminador na cara mesmo. Porque eu adoro. Gente, olha que coisa mais linda. Olha desse lado. O nariz, como tá bem iluminadinho. Eu amei demais. Nota 10 pra esse iluminador da Louis Ansi. E por último que eu vou testar com vocês. Eu falei pra ele. Ah, eu quero um batom mate. Aí ele vai e me traz esse aqui da Playboy. Ele escolheu nesse tom aqui. Então tá ok. Vamos usar. Já que ele gostou da cor, né? Não tá parecendo um mate, não. Parece mais um batom hidratante. Pronto, pessoal. Eu já passei o batom. Na câmera mostra pra vocês um vermelho. Mas aqui pra mim tá parecendo um rosa meio pink. Eu gostei do tom, mas ele não é um batom mate. É um batom hidratante. Agora que tá friozinho. Eu gosto de usar batom assim, tá? Que não resseca a boca nem nada. Então foi essa maquiagem. Eu amei, amei, amei tudo. Amei as sombras, o iluminador, o pó da Playboy que eu já gosto. Já uso sempre. Esse batom eu também gostei. A única coisa que eu não gostei muito foi do delineador. Dessa caneta aqui, ó. Da minha make que eu usei. Minha mão tá toda suja. E do rímel da Queen eu não tenho o que falar agora de imediato. Porque ele ainda tá muito aguado. Então eu tenho que testar ele várias vezes. Pra ver se depois realmente eu vou gostar ou não. Mas de princípio eu achei ele um rímel ok. Então foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem muito, muito like. Um big beijo. E até o próximo.